Olá meus caros, hoje nós vamos conversar a respeito de férias coletivas, é sempre um assunto interessante e com a chegada aí do fim do ano, nós pensamos que você pudesse se interessar em conhecer um pouquinho mais sobre essa questão. Quero mandar antes um abraço aqui, o abraço é para o William Clemente, ele é lá de uma cidade chamada Sorriso, no Mato Grosso. Obrigado, viu William, por assistir os vídeos, ele disse que é um grande fã, que legal, bacana, a gente fica muito feliz aqui. Bom, vamos lá William, hoje eu vou falar, como eu te disse, de 13º, né, perdão, 13º não, de férias coletivas, eu gravei agora há pouco um vídeo de 13º e estou confuso. Então, vamos falar de férias coletivas. Olha, acaba o seguinte, eu estava dando uma olhada aqui junto com o Felipe na nossa videoteca e a gente já tem um monte de vídeos falando sobre férias coletivas e nós chegamos à conclusão que talvez ficasse repetitivo demais se a gente gravasse o assunto todo. Então, eu vou dar uma introduçãozinha aqui no assunto e depois eu vou te dizer quais são os outros vídeos que a gente tem para você assistir. Férias coletivas funciona assim, a empresa pode, quando ela desejar, colocar um grupo de funcionários ou talvez a empresa toda em férias. Muitas empresas fazem isso agora na época de final de ano, né, aproveita ali aquele período entre Natal e Ano Novo e coloca a turma toda de férias coletivas. Só que não é uma atitude comum assim, do sentido de, ah, então tá bom, vou pôr todo mundo de férias coletivas e acabou. Não funciona assim não, tem alguns procedimentos que você tem que adotar com antecedência, tem algumas regrinhas que tem que ser obedecidas. Fundamentalmente, o que eu acho importante dizer é o seguinte, é que tem que ser comunicado à Delegacia Regional do Trabalho e ao sindicato da categoria. Então, há um procedimento de comunicação prévio. Outra coisa que eu quero te dizer é que férias coletivas são globais, não são parciais. Então, você tem que paralisar um grupo de funcionários que tenham uma função igual. Então, por exemplo, a primeira opção é, claro, para a empresa inteira. Então, do dia 20 de dezembro até o dia 10 de janeiro, a empresa toda fica parada. Esse é um modelo válido de férias coletivas. Outro modelo válido, uma determinada unidade da empresa tira férias coletivas. Então, uma filial, um escritório de vendas inteiro, enfim, uma unidade da empresa toda tira férias coletivas. Esse também é um modelo válido. Outro modelo válido é quando um determinado setor inteiro tira férias coletivas. Então, por exemplo, a produção vai parar, mas a administração vai continuar trabalhando. Ou vice-versa. Isso também é um modelo válido. O que não pode, a legislação não permite férias coletivas para parte dos trabalhadores da empresa ou para parte dos trabalhadores de um determinado setor. Então, por exemplo, você não pode pegar metade do pessoal da sua produção e pôr em férias coletivas e a outra metade não, não permite dessa maneira. Você tem que colocar todo aquele setor de férias coletivas. Então, existe uma antecedência prévia, é preciso comunicar, há que se fazer algumas anotações da carteira de trabalho. O objetivo desse vídeo é para você que é cliente aqui da Sevilha Contabilidade, te alertar de que você precisa conversar conosco. Nós estamos já na hora para essa conversa, para que a gente tenha tempo hábil de preparar as suas férias coletivas. De outra maneira, se você não tem a intenção de parar todo mundo da sua empresa, mas quer dar férias por um número grande de funcionários, aí não é férias coletivas, você dá férias normais. Você pega aquele número grande de funcionários, nos avisa e a gente coloca todo mundo de férias no período que você determinar. Só que não é coletivas, aí não precisa mais comunicar sindicato nem nada disso. Bom, vamos lá. Eu peguei uma listinha aqui, vou dizer para vocês. Então, funciona assim. Você que assiste a gente no site da Sevilha, quando você entra lá na videoteca, na parte de cima, tem um campo específico para pesquisa. Está escrito lá, busca, e aí você coloca as palavras-chave. Se você escrever lá, férias coletivas, você vai encontrar os vídeos que a gente tem. Vou ler aqui para você. A gente tem vários vídeos. Um fala sobre a tabela de proporcionalidade do direito às férias para quem faltou durante o ano. O outro fala sobre os trabalhadores afastados, como eles ficam nas férias coletivas. O outro fala sobre o trabalhador contratado há menos de 12 meses também. O outro fala com o trabalhador com maiores, perdão, menores de 18 ou maiores de 50. Tem o outro aqui que fala sobre a duração das férias coletivas, quanto tempo ela deve e pode durar. Tem o outro vídeo que fala sobre ser possível ou não colocar apenas parte dos trabalhadores em férias. Eu já estraguei que eu falei que não é, mas se faz de conta que você não sabe, vai lá, assiste o vídeo. E tem mais um que fala sobre quem deve ser comunicado quando você vai colocar o teu pessoal em férias. Então vai lá, se você assiste no site da Sevilha, você vai lá na videoteca, em busca você coloca o termo férias coletivas, vai aparecer isso. Se você assiste no YouTube, você vai no canal da Sevilha do YouTube, que é youtube.com.br.sevilha.contabilidade, tudo junto. Entra no canal, vai lá no campo de pesquisa, pesquisa o termo férias coletivas, você vai encontrar os mesmos vídeos, assiste, que você vai saber melhor como é que funciona essa questão das férias coletivas. Sevilha Contabilidade, nós vendemos tranquilidade.